Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui falando sobre o coronavírus É uma coisa muito importante, muito importante mesmo Gente, é muito bom você prevenir e não manter contato com pessoas Mas para que isso acabe logo e não demore muito Vamos tentar seguir essas normas Vamos seguir essas normas Eu vou mostrar de um jeito que todo mundo ama De um jeito simples Eu vou tentar encenar algumas dicas para vocês A partir de agora Um teatrinho para mostrar dicas de como se prevenir o coronavírus É só um dos vírus que ninguém lembra? É a fome Não, Alê, eu tô Vou ao banheiro Vou ao banheiro Eu vou continuar esse vídeo lá no banheiro Lavar as mãos Lave bem as mãos Lave bem as mãos Jogue, limpe o rosto Jogue uma água no rosto Em vez de esperar Para trocar a toalha Não Sabe aquela coisa que a gente espera? Um mês, dois meses Mas não Viu que a toalha já tá ficando úmida E tá ficando com cheiro estranho? Vai lá Vamos lavar mais roupa de cama Lava a toalha Vamos prevenir Teve contato? Veio de skin em casa? Já lava Usou a toalha para lavar o pai e chugou o rosto? Veio de skin em casa? Joga para lavar Muita coisa boa vai acontecer Se a gente cuidar Então agora O que eu disse no vídeo anterior Quem não é Vai ficar Fica o medo Se assuste Mas Previnam Não é Escova de cabelo Usa a sua escova Não empreste escova de cabelo Nem Uma Ainda menos Escova de dente Sempre Que você for Usar alguma coisa Desinfete Limpe Antes Ou Após o uso Eu usei O banheiro Eu vou limpar o banheiro Depois do meu uso Sempre O O pano E Identificando O uso Mesma coisa Com roupa Saiu Chegou Viu que Coloca Vá Roupa Lave Roupa Não Empreste Escova Não Empeste Escova de cabelo Pas E muitas Outras Coisas Previnam Para que isso Passe logo Para que acabe Se a gente Se a gente Conseguir Fizer Isso O quanto Antes Não Vai Ter mais Problemas Tudo Vai voltar Normal Tudo Vai voltar Normal Em questões Segundos Minutos Se todo mundo Ajudar Então Previne O coronavírus